Cê não olha pra mim! Olá, Bronsertes, aqui estou eu pra contar pra vocês como foi o dia 1 da semana 4 do nosso querido Cê Beloiro, que já começou em Fura vs Loud com o Croc e o Robis, deixando claro que almoçaram um prato de sabonete e chegaram pra partir da Cinti. Vai ter mais, quem bate primeiro? Cara, pior que existe esse mundo sim, cara, não é tão irreal, não. O ar não tem muito como ficar, agora sim, consegue distância, consegue reposicionar a caça da morte! Cinti em 2020 é uma front line que ele segura, pega a galera, hein? Puta, Bronsertes, não lhe muda! Caralho, aproveitando ao máximo o seu tempo, né, tá certo? Nossa, agora eu fui humilhado! Na luta seguinte, a Fura tinha tudo pra sair, beleza? Até o Tude guardar seu flash pro momento exato de fazer merda. Muito difícil da Fura bater de frente agora, olha o Furo! Vem pra cima do céu, tem que cavalgar pra longe, o Kut é muito detonado! Nossa, viado, tira esse flash do seu teclado! Na sequência, o Robô tinha tudo calculado pra meter o pé, se não fosse o Baron, jogando contra. A Fura quer cobrar, o Tudes vai fazer a entrada! Conseguiu encantar o Robô, ele ainda não droga, raro, então tem que ser você! Cuspi na cara dele, foda-se! Na luta seguinte, o Tim mostrou o poder do seu boneco, saindo da luta, sem interder a HP. Foi bem poderoso e agora, olha a volta? Jogo não para, essa chegada da Fura! Já bateram o Céus e o Croc cai na sequência! Kut ganha tempo no refúgio, o Robô tem cima dele! Olha, o Tim, com a vida cheinha ainda! Muniz, a galera da lote continua lutando, garante o abate! Robô, no bem, solta o bom, cara de eliminação! Essa porra não precisa fazer nada, que mata! Aí é fácil, né? Depois, o Betão voltou pra ajudar seu companheiro e ganhou esse Pinstouro como recompensa. Mais um objetivo, e já estão marchando pra base da equipe da Fura, que ela pode virar o Ruti, mas sofreu o abate! Betão chegou ali! Meu Deus, eu não sabia que esse animal ia me matar! No fim, a Fura Kids tentou até onde conseguiu, mas os velhacos da Laude voltaram focados e levaram mais uma. Essa torre tá no chão, eles querem acabar o jogo, são três jogadores só batendo no lotes! Já era! Deve ser o suficiente, e tá lá, meus amigos! A Fura tenta chegar, mas não tem jeito, a Laude tá muito forte, o time não vem todo mundo! É GG! Vitória da Laude! Agora em INTV vs Low, começamos com o Nosferos, dando uma aula de como fazer um flanco, pra garantir o posicionamento perfeito. É o segundo deles, desligou a luz de novo, Paranoia na jogada, pra tentar entrar, tá chegando ainda por trás ali, ó. Caralho, pegou! Caralho, dá não, isso aí é brincadeira, isso aí é brincadeira já, tá aí sacanagem. E os dois de mês, preferiram economizar no macro, e só ficarem lutando o tempo todo, o que deixou o Chaep um pouco desmorteado. Mais uma vez, já desliga a luz do Paranoia, a equipe da Laude entra para a lateral, ele entra buscar a backline, pode ter eliminação agora, Dan, vou mandar de distribuir, o Vinanica focado por aqui, e eles ainda continuam, o Ridan, meio de quatro! A disputa do Barão, foi a vez do Gol te dar as caras, e mostrar sua verdadeira gameplay. O Barão sendo executado, já veio o Paranoia, tá esperando ali paradinho o Reja, pra vida puxar! E ele já puxou dois jogadores, grande a ingressão, foi embora o ZZK, perdeu a arma principal do INTZ! O melhor dentre os melhores! E na sequência, a Luz Bagers começou a apresentar toda a sua noção de mapa, mostrando todas as formas possíveis de tomar pick-off. O Barão vai caindo rápido agora, vai batendo muito velozmente, achando de novo o Ridan no meio do camiiiinho, eliminado! Dessa vez, a INTZ foi jogadilho mais rápido, já foi embora o primeiro, consegue desengage, e pode voltar! A segunda onda agora na equipe da Loa, mas o Heidel foi sendo! E o Ridan pode dar a cara aí, aí deu a cara! Eu não vou ficar com o Raime, mas o Sabelo vai colocar agora. Olha só, olha só, vai quem tá aí, ai! Ai, todo mundo parece que tem doença no meu time. No fim, o Ringer tentava carregar seu time, mas o ZZK roubava a cena, varrendo todo mundo. A Luz absorveu, é o Ringer entrando, puxando em jogadores! É pra definir, tirou embora agora o Ringer vai ser eliminado, cai mais uma onda na sequência, no pouquinho da jogada, vai ser quem não quer e o terceiro, pode cair o quarto, quadra, será que tem pena, será que tem pena, será que tem pena, não quero não, não quero não, eu não quero! Não, maldito! O Amai de Nexus cai, a segunda vai logo na sequência, Nexus exposto! E segurem aí, intrépidos, porque a INTZ não para, eles querem playoff, eles querem final, será que o campeão voltou? Já em Red vs Kaboom, começamos com os caminhos, se sensibilizando com a situação da Kaboom e tentando dar uma ajudinha. Olha, já vem fechando pra cima do crashão! O flash tá aí, o ainda se arrefei pra cima! Valeu! Valeu, pato! Tirou o maço, não pegou, pulou, nem se posiciona, pegou nível 6, recupera muita vida, o Loli passou a amarrar! Daí, mamãe, já chama o Sup! Chama todo mundo, senão não tem como! Mas vimos que a Kaboom não conseguia se ajudar, quando o Red vs ia pra cima a semana e nem HP e o Django tava apanhando pro suporte. Vai sendo perseguido o crashão, com um disparo, vai castigando o time da Red! Ei, Filamai! Perdidinho na porradaria! Porra é o crashão! Porra é o crashão! Eu acho que não sei falar coreano, senão eu ia te xingar agora, maluco! Já o Titas aproveitava todo o kit da Kaisa usando a ult até quando não precisava. Porque não tem ferramentas pra não ir aí. Não consegue ir pra cima o Titã! Vai dar muito dano. A Static também vai dar dano. E o Castelo com uma botão estranha. O Titã vai pra cima. Pelo amor de Deus, né? Que respeito essa p***, Otitas. Aaaaaah! O MVP desse jogo foi o Aegis, hein, guys? Foi... Eu vi que uma galera tava achando que era o Titas, mano. Mas o MVP desse jogo foi o Ivern, mano. Acho que sem muita... Sem muito papo, não. Gente, se não fosse o Ivern que esse jogo não existiria mais, não, velho. Cara, o Crashel também, no poke. Tipo uma ameaça, o time da Kabuki quer virar nele. Ele não tem resistência nenhuma, o Heidbert... O time jogou bem nesses poucos, assim. Ele tava sempre com um posicionamento, tipo... O time dele de um lado, ele de outro. Ele tava sempre fechando os caras dando poke. Mas, cara, o que o Ivern segurou esse game... Puta merda, foi sacanagem. Ele vem pegar mais um. Vassa do jeito que pode, ó. O gênio da movimentação! O gênio da movimentação! Puta que pariu! No fim, a Red tentou perder, até onde deu. Mas a Kabuki foi superior e fez tudo o que era possível pra entregar a vitória. Pois é, mas a gente tá vendo que o Barão aqui a sequência não para. O FNB tomou e dirige. Tem mais briga por aqui, a Kabuki quer cobrar! Só que a Red vai destruído! Todo mundo um abate atrás do outro! Eles vêm pra dar o GG! Vitória da Red! Vitória da Red! Agora, em P.I. vs. Trutso, começamos com a voz de Lele, dos tradicionais, passando por poucas e boas. Trouxe a onda de Minas, conseguiu a barrigada, o Dizami vai dar de cara! O Hulk pegou a Alcora no Pro Delta, ele já tomou um prejuízo danado! A equipe do Fluxo também tem duas statics, tem engage! Tem! Engage vem com tudo, já era pro Bivoi! Se o Dinkedo não for pego, tem brincadeira! Não quero jogar mais! Não quero jogar mais! Depois, o Fluxo tinha tudo pra garantir o ar alto, se não tivessem abandonado o coitado dos exames. Vem detonando, só que deixaram os exames sozinhos. Nossa, eu prefiro 10 mil vezes mais a build que Bivoi fez esse jogo, do que a build que o Ayu fez no domingo. A build que o Ayu fez no domingo, eu achei muito freestyle. Será que vai dar tempo de fazer, será? Sai daqui, seu demônio! Sai lá, vai! Ou foi a do Brance, então acho que a do Brance foi freestyle, mas a do Ayu também não foi boa, não. Na luta seguinte, o Jojo foi devidamente punido pela audácia de combate à pobre Margarida. O Ayu no meio dos dois jogadores, vai tentando escapar o time do Fluxo, manobras evasivas, só que o Dizames fica muito detonado. Ainda assim, vai saindo, o Ayu com o Domino, ele é o outro amigo! A Jojo ficou feião. Na disputa do Barão, vimos o quanto a partida era equilibrada, com ambas equipes, mostrando seu nível de precisão avançada. Define, meu amigo, só que o Dizames tem que tomar nele e o Jojo. Estão entrando na cara rua que era do Fluxo, ou não? Ó o Prodelta, meu Deus! Flash pra tudo quanto ela ia! E a Pain estava atrás na partida, até o recurso preferir ir pro Barão do que levar a base da Pain e serem cobrados. O Teleporte meio tarde demais! O time do Fluxo ainda se quer o Miguel! Cortou a Backline, não tem saída o time da Pain, eles vão ter que lutar! O Ty tá brigando com a Backline, o B-Boy tenta se posicionar! A galera do Fluxo vai matando um a um, a Pain vai sendo destruída! O Jacaré cagou na tua cara! No fim, o Dizames assustou com o tamanho do Jacaré, não conseguiu esmicar, e a Pain aproveitou pra levar tudo e fazer a partida terminar assim. Pulou o Wiser no meio do copinho! Sozinho! Ele tem o do Omnus, mas tá sozinho! Estrada até Marguerite também chegando, ninguém foi feito! O tacão é detonado! Wiser levou o Dragão! É alma pro time da Pain, que vem pra senhora do Fluxo! A Pain não pode fechar o jogo agora! Vamos acompanhar! Dizames vai lutar contra o Wiser, só que o Team Quinto também voltou! Então o jogo vai ficar travado! O Hals tá saindo daí! O Dizames tenta escapar, o Wiser em cima dele! Será que consegue o atordoamento? Será que consegue perseguir? Dizames não tem mais Flash, já foi utilizado! A Pain vai atacando lá na base! Jojo abatindo! O Hals voltou, ele quer o Vivoid, só que ele foi caçado! O Team da Pain caiu! Cai de boquinha! A Pain vem pro GG! Vitória da Pain! Vem! Já em Qd versus Libert, começamos com o Grell, apresentando total domínio sobre seu campeão! E ele não pode ficar avançando muito no Grell, a troca ta acontecendo! Agora ele conseguiu combate o enraizamento, quem cai, Flash! Flash vai embora! Ah, meu Deus, fica com o Fiche. O dano foi embora, agora também o Aegis vai botar! Não! No top, o Gigo fazia questão de deixar todo mundo com o cabelo na régua. Voltamos para o ao vivo, agora estou jogando em cima do Gigo, mas olha o dano que ele causa. Vai tentar levar um junto com ele! Levamos ou não? Ele vai levar uns dois! É no 1x2, o Gigo esmaga! Sofreram um pouco disso e não teve ultimamente gasto agora, só porque eu falei! Ai, ai, ai! Tá difícil aí, pai! Tá difícil! Fala, mano, aqui! Na sequência, o Avengers fez tudo certo, mas a fase não ajudou ele a sair dessa. Apesar de estar 1-5 contra 3-3, é um confronto direto. Sai, né? Não está lá em cima! E agora olha a complicação do Avengers, o Gigo está o monstro, meu amigo! Olha o que ele vem fazendo! Avengers! Morreu! E a Liberty, apesar da má fase, tentava de tudo pra criar jogadas, com entradas muito criativas. Aces da linha de frente, o Gigo absorve, usa o Zonia, ganha o tempo dele! Ele pra de novo botar os ramos do Malcai, e ainda vai ter! Ele fica sempre de olho, são 2 contra 1, velho! Nossa! Você faz força pra ser ruim assim, velho! Não é possível, mano! No fim, a Liberty ainda tentava lutar, mas pro azar deles, estavam todos, do outro time, com o Vitor ligado, e fizeram a partida terminar assim. Definição, partindo pra cima da vez, no trigo! Pra tentar uma batca, mas não conseguido! Vindo na pressão, acerto o W! Tenta aí agora, pra cima do Gigo! Inabsorbe! Olha o Dano! Virado em cima do Aces! Caiu 1, caiu 2, caiu 3, caiu 4! Exatamente! Vem agora o banco do Aces! Ultimate! Pega no time inteiro! Vai tentar o Combo Ozil! Tudo ou nada! Grande eliminado! Já o primeiro que caiu! O Gigo não tá na jogada! Por enquanto é um... Uma bela semana do Trigão, hein, guys! O Gigo acabou! Brincadeira! Bela semana do Trigo, mano! Vai desabando! A equipe da E-Drivert! Confiu um pouquinho na jogada! Já garante mais um! E tá lá! Vitória! Vivo! Quem está? Esse foi mais um CB loiro da zoeira! Falou com os Eds! Até o próximo vídeo, com muito mais jogos! Porém, agora, o tradutor da Riot aumentou nossas suspeitas! De ao invés de traduzir, estar falando qualquer coisa! Pra tirar com nossa cara! Foi uma grande pena não ter conseguido fazer penta com o Caio! Porra, guys! Ai, cara! A música é idiota demais, velho!